Nós, na última aula, concluímos o período que a gente chama de Era Vargas, que falamos do fim do Estado Novo. E hoje nós vamos começar, nós vamos iniciar o período que pode ser chamado de República Democrática, de República Populista, de período democrático. Então, é esse período que vai de 1946 até 1964, que é o fim da Era Vargas e o início da ditadura militar brasileira. Então, nesse período aí, nesse meio termo, nós vamos ter Dutra, presidente, Vargas, Café Filho, JK, Jane Quadros e João Goulart. Então, nesse período, nós teremos seis presidentes da República. O único que não tinha vinculação alguma com Vargas foi Jane Quadros, mas todos os outros tinham algum tipo de proximidade. Então, isso aqui, rapidinho, só para a gente relembrar. Como a Era Vargas chegou ao fim, e aí vamos lembrar o que discutimos na última aula, que com o exército voltando da Europa, naquele contexto de ter ido combater ditaduras e tal, enfim, quando eles voltam para o Brasil, tem uma ditadura instalada, então, uma parte do exército brasileiro começa a questionar e pressiona Vargas a entregar o poder em 1945. Então, foi uma pressão dos militares, e isso é importante por quê? Porque durante toda a Era Vargas, até então, pelo menos, Vargas tinha um amplo apoio dos militares. E isso é um ponto importante, que a gente já discutiu, que nenhum governo se mantém sem o apoio dos militares. Quais foram as principais transformações ocorridos no Brasil durante a Era Vargas? Então, falando disso, pessoal, a gente não pode esquecer de maneira nenhuma, que falou de Vargas, lembrem de legislação trabalhista. Então, não temos como dissociar os dois. Então, falou de um, lembra sempre do outro. O investimento na indústria, de fato, ele conseguiu um investimento na indústria brasileira. Então, foi um dos primeiros momentos em que, de fato, isso vai acontecer. E isso é o principal. E esses dois últimos pontos aí, nós veremos justamente agora nessa aula. Então, o período de redemocratização, como eu costumo falar sempre para vocês, pessoal, nenhum acontecimento vem do dia para a noite. Então, é um processo que vai ocorrendo, certo? Então, aí não é diferente. Então, desde 1940, já começa a ocorrer uma resistência. A Era Vargas e tal, a galera não concordava, que é o chamado Manifesto dos Mineiros, que queria o retorno das liberdades democráticas, porque, lembrem que, em 1940, a gente já tem o Estado Novo. Então, era, de fato, aquela ditadura varguista ali, certo? E aí, o fim da Segunda Guerra acabou estabelecendo, isso que eu já falei para vocês, que o exército acaba pressionando ele a se retirar do poder. E Vargas acabou, nistiou presos políticos, ou seja, perdoou os crimes políticos que tinham sido cometidos durante a Era Vargas. Muitos voltaram para a política, como é o caso de Plínio Salgado e Luiz Carlos Prestes, eles acabam voltando para a política, certo? Os caras afastam Vargas, mesmo eclodindo num Brasil um movimento chamado de queremismo, que era Queremos Getúlio na Assembleia Nacional Constituinte, na presidência, mas ele abre mão e diz assim, saio agora, mas voltarei nos braços do povo. E acaba apoiando o seu ex-ministro da guerra, o general Eurico Gaspar Dutra, a chegar à presidência da República. E quando Vargas sai no poder, ele reestabelece o pluripartidarismo no Brasil. E aí, um ponto importante, pessoal, é que, assim, tem três partidos aqui que vocês não podem esquecer de jeito nenhum, que são os principais durante esse período. PSD, PTB e UDN. Então, sempre que falarmos em partidos políticos durante esse período, vai ser sempre sobre algum desses três aí, certo? Então, o PSD vai ser formado pelos antigos interventores, aquela elite agrária tradicional brasileira, que tinham apoiado Vargas depois do golpe de 1930. Então, é aquela coisa mais tradicional mesmo. Aqueles antigos coronéis, que, na verdade, ele deveria combater, mas que, de fato, ele acaba se aliando a esses grupos. O PTB, aí ele vai ter um grupo que era formado pelos seus antigos apoiadores mesmo, de fato, que eram os trabalhadores, os operários, enfim, que eram a galera que dava um amplo apoio para Vargas por conta de todos os benefícios trabalhistas que ele havia concedido. Coloquei alguns outros aí porque tem alguns políticos que são importantes, como Plínio Salgado, que tinha sido o chefe da intentona integralista, lá do integralismo brasileiro, que volta agora nesse contexto. E a UDN. Então, quem vai fazer, de fato, oposição a Vargas durante esse período é a UDN. E falou de UDN, lembrem desse nomezinho aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. Cadê? Carlos Lacerda. Ou seja, falou de UDN, falou de oposição a Vargas, lembrem de Carlos Lacerda. Vai ser ele o cara que vai, de fato, enfrentar Vargas durante esse período aí. Era um elite também, assim como o PSD, só que um elite mais voltada para a área urbana. O próprio Carlos Lacerda, ele era dono de jornais e tal, então é basicamente essa galera que vai fazer parte aí da UDN. Então, é uma elite mais urbanizada, digamos assim. O PSP, porque aí vem o Ademar de Barros, para a gente, ele não tem uma repercussão tão grande. Mas, por exemplo, em São Paulo, não sei se alguém já conheceu São Paulo e tal, mas ele foi um político muito importante lá, foi prefeito, foi governador e tal. Então, ele tem uma grande história política em São Paulo. E eu coloquei ele aí porque, só para relembrar aquela coisa do regionalismo que existia nos partidos durante a República Velha, e que acaba meio que rompendo, certo? quando o Vargas chega, até porque ele cancela o pluripartidarismo, ele deixa de existir o pluripartidarismo, ele fecha todas as associações políticas. E aí, ele restala aí essa ideia desses partidos mais regionalizados, que eram muito fortes durante a República Velha. E, por fim, o PSB, que vai ser o Partido Socialista Brasileiro, que vai abarcar uma boa parte do pessoal de esquerda ali daquele período, certo? Então, é mais ou menos esses grupos aí que vão estar disputando. Então, lembra sempre desses três. Como eu disse, ele ganhou as eleições, certo? E, diante dessa vitória que ocorre, vamos relembrar que ali, esse período, pós Segunda Guerra Mundial, como tem colocado aí, o mundo vive esse período que nós chamamos de Guerra Fria. De um ponto de vista de discussão ideológica, como é que estava o mundo dividido, como é que o mundo estava dividido durante esse período? Na Guerra Fria. E aí? Bom, então já tem ninguém que responder. Isso, Ruth. Socialismo, capitalismo, Estados Unidos, União Soviética. Então, havia essa divisão no mundo aí. Vocês veem tanto na geografia como veem na história. Não sei se Oswaldo já chegou nesse assunto aí com vocês. Então, vive-se essa tensão. E Dutra vai se alinhar irrestritamente aos Estados Unidos. Ou seja, ele vai simplesmente abrir as portas do Brasil para os Estados Unidos. Ele assina até o TIAR, que era o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que era um tratado feito entre o Brasil e os Estados Unidos, que dava autorização ao governo americano de, inclusive, auxiliar o Brasil militarmente caso houvesse algum tipo de ameaça comunista no Brasil. Inclusive, eu quero fazer algumas pesquisas sobre essa temática, porque, em 1964, quando os militares chegam ao poder, tem uma intervenção nos Estados Unidos. E eu não sei se esse TIAR, em algum momento aí, durante esse período, ele foi revogado. Se aquela intervenção nos Estados Unidos seria, entre aspas, algo legal, já que estaria vinculado a um tratado feito entre o Brasil e os Estados Unidos. Diante da situação, ele rompeu relações diplomáticas com o bloco soviético, dentro desse alinhamento irrestrito, e caçou os mandatos de pessoas ligadas aos partidos socialista e comunista no Brasil. É mais ou menos o que vai acontecer nos Estados Unidos, também que vocês veem na Guerra Fria. Não sei se John já falou sobre... Ou se Monga já falou, se Oswaldo já falou, mas tem uma política nos Estados Unidos, durante a Guerra Fria, iniciada por um senador americano chamado Joseph McCarthy, que era perseguição, que era chamado também de caça às bruxas, que era perseguição aos políticos que eram considerados comunistas. E aí eles perdiam seus mandatos e tal, havia toda uma perseguição. E é durante o governo dele que se aprova a Constituição de 1946. Se comparado, obviamente, à Constituição de 1937, que era a que estava em vigor, que tinha sido, na verdade, revogada, era uma Constituição liberal, defendeu alguns direitos civis, como a defesa do direito à greve, que tinha sido retirado por Vargas, o habeas corpus, que tinha sido retirado também por Vargas, e o fim da pena de morte, que também tinha sido estabelecido ali, que tinha sido estabelecido na época da Constituição de 1937. O sistema federativo, que deu mais autonomia para os estados e para os municípios, porque lembra que Vargas, quando chega o Estado Novo, ele tinha revogado os hinos, as bandeiras dos estados e dos municípios, só existia o nacional e tal, enfim. Então, tem esse processo de retomada dessa ideia da autonomia, limitação do poder executivo, que, obviamente, tinha poderes quase restritos por conta da Constituição de 1937, foi restabelecida as eleições diretas para presidente e para vice, e vai seguir aquela mesma linha que existia na República Velha, ou seja, você não votava necessariamente numa chapa, você votava para presidente e votava para vice, separadamente. o mandato era de cinco anos, sem que houvesse reeleição, as mulheres podiam votar, e o voto do analfabeto era facultativo, como é até hoje. E aí eram eleitos pelo voto direto, universal e secreto. sistema legislativo bicameral, senadores e deputados, como nós temos até hoje, e, na verdade, o Brasil, desde que ele se estabelece como um país independente, ele vai seguir o sistema bicameral. E por que o Brasil simplesmente não adota só uma casa legislativa federal? Porque a ideia é que o seguinte, que haja uma igualdade e uma equidade. Então, a igualdade vem da Câmara do Senado Federal, onde todos os estados, mais o Distrito Federal, eles têm o mesmo número, ou seja, todos têm três representantes na Câmara do Senado. A Câmara dos Deputados, aí ela é proporcional, certo? Então, por exemplo, o Estado vai ter uma quantidade de deputados de acordo com o seu eleitorado. Então, eu acho que o mínimo são cinco ou sete e o máximo são 60. E aí varia de acordo com o eleitorado. Aí o máximo, quem tem é São Paulo, e o mínimo, eu acho que é o Acre e o Pará. São os dois estados que têm um número de eleitores menor no Brasil. E o fortalecimento do poder judiciário, que também tinha ficado sob tutela praticamente do poder executivo, do poder executivo durante a Era Vargas. A economia do governo dele foi extremamente ruim. Inicialmente, com esse alinhamento irrestrito, ele acabou abrindo as fronteiras brasileiras irrestritamente, incentivando importações e não o fortalecimento da indústria nacional. Então, isso acabou complicando um pouco, porque não se estimulou a industrialização, como vinha ocorrendo. Promoveu o liberalismo cambial, e isso gerou problemas também, porque prejudica a indústria nacional. Tanto que, em 1947, ele reintroduz isso. E vale salientar, de vez em quando eu falo isso para vocês, que o dinheiro também é um produto. Então, você compra e vende. Quando você vai para o exterior, você vai comprar a moeda estrangeira. Então, há essa vinculação aí. Então, por exemplo, por que o dólar hoje está a R$5,00? E por que já esteve, por exemplo, em outros patamares no Brasil, há dois e pouco? Porque naquele momento que tinha dois e alguma coisa, havia uma grande quantidade de dólar no mercado brasileiro. Então, hoje, se está mais alto, consequentemente, quer dizer que há um número menor de dólar no mercado brasileiro. Então, tem essa variação aí. E para tentar evitar, pelo menos teoricamente deveria ocorrer, uma variação tão grande, o governo deveria intervir. Então, o governo deveria fazer essa parte de intervir nessa política cambial. E aí, durante esse período, ele deixa livre. E isso prejudicou muito. Tanto que, em 1947, ele volta o controle cambial. Outra coisa que ele tenta estabelecer é esse plano SALT. E vai ter o plano SALT I e o II. E, na verdade, o I nem chegou a funcionar, a vigorar. Então, a ideia era de investimentos em saúde, alimentação, transporte e energia, que aí a gente vai chamar de investimentos de base, numa área de base, para tentar fomentar o desenvolvimento do Brasil. Só que, como não conseguiu uma fonte de financiamento, os países ainda estavam envolvidos naquele cenário pós-guerra, tinha sido um custo muito grande, acabou que o plano não funcionou. E, diante disso, em 1950, vem a eleição e Vargas foi eleito presidente. Então, lembra que ele tinha dito lá atrás saio agora, mas voltarei nos braços do povo. E é o que ocorre com Vargas. Então, um detalhe, pessoal. Aí, de fato, foi a primeira vez na história que Vargas foi eleito democraticamente presidente do Brasil. Até então, até então, 1930 foi um golpe, depois ele acabou chegando eleito de maneira indireta presidente em 1934, 1937 ele dá o golpe de Estado, e aí, de fato, a primeira vez que ele foi eleito foi agora, foi aí em 1950, com aquela ideia de que iria retornar. Só que a Guerra Fria, durante os anos 50, e aí vocês veem também, como eu disse na geografia, é um período de tensão muito grande. Por quê? Em 1953 ocorre a Guerra da Coreia, então, isso vai fazer com que os produtos que o Brasil importava, ele se tornava, esses produtos se tornavam cada vez mais caros, e aí, mais uma vez, ele tenta estabelecer um investimento e uma força para a indústria nacional, então, ele tenta focar nesse desenvolvimento da indústria brasileira. Esse modelo estabelecido por Vargas é chamado de nacional desenvolvimentismo, ou, alguns chamam de barganha nacionalista, certo? Porque ele simplesmente não abria o... Como é? Ele simplesmente não abria o mercado brasileiro. Ele negociava. Então, barganhar e negociar. Então, meu irmão, peraí. Eu vou... Eu vou abrir, mas dentro dessa situação aí, dessa questão. Ele vai propor uma série de intervenções do Estado na economia. Então, há essa vinculação aí também, dessa intervenção aí do governo e tal, principalmente em indústria de base, no setor de infraestrutura. E, mesmo assim, essas medidas foram estabelecidas por Vargas não surtem o efeito por ele desejado. Por quê? Gerou inflação, gerou uma série de problemas ali em relação aos trabalhadores. Porque a gente sabe que, quando existe um processo inflacionário, as camadas mais pobres da população são as que mais sofrem com isso. Então, essas camadas mais pobres são as que mais sofrem com essa situação. E, diante disso, só um adendo, tá? Diante desse investimento da indústria de base, é durante esse período que ele cria a Petrobras, dentro dessa campanha O Petróleo é Nosso, certo? E ele cria a Eletrobras. Então, cuidado, tá, pessoal? Porque ele cria aí a Petrobras. E muitas vezes se gosta de abordar e falar sobre a Petrobras exatamente por isso, para gerar uma confusão, para que as pessoas liguem a era Vargas. Mas, na verdade, Petrobras, em 1953, é segundo o governo Vargas, certo? Então, não se confundam aí. E, para finalizar por hoje, ele vai enfrentar uma série de problemas. Os trabalhadores que estavam sofrendo com a inflação começam a pressionar Vargas, até porque eles eram a grande base de apoio de Vargas. E Vargas, para continuar com o apoio dele, ele cede algumas das dos pedidos que eram feitos ali pelos políticos. Pelos políticos e também pela classe trabalhadora, certo? Para tentar sanar um pouco das problemas em relação à inflação, o seu ministro do trabalho, que era João Goulart, ele propõe um aumento de 100% do salário mínimo. porque a galera tinha perdido muito poder de compra e disse, não, vou aumentar em 100%. Ele chega a aumentar 100%, mas os militares pressionam Vargas para que ele tire, para que ele demita o João Goulart. João Goulart foi demitido, mas não esqueçam desse nome, porque ele vai ser muito importante também para a história política desse período, certo? Outro ponto que é importante quando a gente fala dele que é a lei de remessa de lucros. Então, até a aprovação dessa lei, as empresas poderiam remeter 100% do que elas lucrassem para o exterior. E aí Vargas dizia, meu irmão, e a gente vai ficar só com o prejuízo social, com o prejuízo ambiental? Não, vocês têm que reinvestir no Brasil. E aí ele estipula que a partir de então só 10% poderia ser remetido ao exterior. E aí, obviamente, que isso desagrada uma parte daquela elite urbana que eu falei para vocês ligada a Carlos Lacerda. E começa uma pressão muito grande entre os militares e entre a classe política para que Vargas renunciasse. Certo? Então, a gente vai finalizar por aí agora. A gente vai ter uma aula hoje à tarde. e aí a gente continua a partir daí. Tá bom? Então... a gente vai ter aR aR aR